Fala pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Batendo o Mapa, sua informação sem enrolação. Dia de record, hoje é dia de record, vamos começando com o fluxo do estrangeiro, porque aqui você tem ele atualizado todos os dias em primeira mão. Então, dia 13 de agosto, os estrangeiros compraram 1.244, saldo positivo no mês 3.223, e no ano negativo ainda em 33,346. Mas vamos lá, a escalada do Ibovespa continua, renovou o máximo a intraday, mesmo com os dados nos Estados Unidos mostrando uma economia aquecida, despertando dessa forma o apetite a risco, o apetite por risco por parte do investidor, embora tenha deixado as apostas de um corte menos intenso nos juros em setembro. As vendas no varejo americano cresceram o triplo do esperado, e os novos pedidos de auxílio de desemprego caíram, mostrando ainda um emprego forte por lá. A produção industrial dos Estados Unidos acabou encolhendo, mas por paradas temporárias nas fábricas. Os dados levaram a um aumento nas taxas dos treasuries americanos, mas a perspectiva de que os juros devem cair mês que vem, deu força para o Wall Street, contaminando também ativos da Europa. Aqui, o Ibovespa acompanha o otimismo externo, negociando confortavelmente acima de 134 mil pontos. Taxas do DI acompanham as americanas e estão subindo, mas nem isso foi capaz de intimidar a nossa bolsa. O dólar vem mostrando força comprador agora à tarde, com receios de ruídos políticos e a desvalorização do IEM, que agora cai 1,20, contribuindo também para todo esse movimento. Mas vamos para a tela agora, que eu quero te mostrar aqui o nosso Iboves. Olha só, 134.210 pontos. Máximo intraday. Anotem esse número, 134.574. Esse é o record intraday que nós atingimos hoje. Vamos esperar fechar para ver esse record também ser o recorde de fechamento, mas os nossos ativos aí na esteira da especulação do corte de juros que pode acontecer já em setembro no mercado americano. A expectativa era de 0,50, agora está em 0,25, mas todos levam a uma aposta de corte já em setembro. Nosso dólar agora acima de 150. Ativos, Petro, Vale, setor financeiro, todos trabalhando em alta. A gente vê o DI janeiro 25 também agora renovando alta, com 0,47 de máxima. E toda a nossa curva de juros, com destaque para o 26, 27 e 28, trabalhando perto de 1% de alta. Os longos sobem menos, mas acompanhando também os treasuries americanos. Não deixe de acompanhar os nossos conteúdos nas redes sociais, não deixe de acompanhar as nossas operações na sala ao vivo e venha fazer parte da nossa comunidade VIP Trader. Eu aguardo vocês lá. E não se esqueça, vamos em frente sempre. Um abraço para o meu diretor Paulinho também. Abraço, pessoal!